E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estamos aqui, ó, indo lá pra Balneário Camboriú E vou formar pra vocês toda essa viagem A gente já tá duas horas na pista, deveria ter gravado antes Mas estamos aqui começando agora esse vídeo Então acompanha com essa viagem maravilhosa E já amanheceu, neném ainda na motora Ó a neblina, gente Tá bem neblinoso Estamos aqui, ó, com pãozinho com frango Cunhadinha que fez Continua aqui no GPS São seis e quinze da manhã E ainda continuamos a viagem Pessoal, olha Deu uma sonequinha e me endormiu um pouquinho Nozão ainda tá na motora Tá aqui ainda, firme e forte, graças a Deus Ainda falta quatro horas de viagem E estamos aqui seguindo a viagem Pode parar não Jesus Cristo Ai, que preguicinha, gente Paramos um pouquinho Nossa, tô com dor nas pernas Que vocês não fazem ideia A gente deve levantar um pouco aqui Né, amor Levantar um pouco Olha, gente, a bagunça Misericórdia, olha Tudo cheio de coberto Aí parou aqui um pouquinho Olha que vista linda Olha que gostoso Ó Gente, que gostoso, olha Estamos aqui paradinho O mozão já tá pedindo aqui Né, amor Já pegou Ai, que coisa feia, menina Tá friozinho aqui, gente Vai tá gostoso Olha, gente Que banheiro chique Rapaz do céu Olha a minha cara, gente Meu cabelinho novo Senhor da glória E dá-lhe mais um pouquinho de viagem Olha a acerração, gente Olha como tá pra cá Jesus Cristo Mozão ainda no motoro Não quis trocar comigo, né Mas bem, a gente entende Mas, ó Tá super nublado Faltando 3 horas e 36 Ainda pra chegar no nosso destino final Olha essa acerração, gente Tá fechado na acerração Só Deus mesmo pra nos abençoar Aqui é a hora que a mãe chora E o que? Aqui o menino chora E a mãe não vê? Vou abastecer E vai que vai, né Aí, gente Ó, paramos no posto Ó a menininha lavando Mais um pouquinho, pessoal Mas logo a mãe tá chegando, hein Cansadinha aí, mozão? Tá bom demais Tá bom demais? Tá bom então Mais um pouco a gente chega lá Gente Agora falta apenas Uma hora e 36 Estamos aqui comendo O pãozinho que a funha maravilhosa fez Estamos aqui, ó Agora não está mais neblina Está um calorzinho gostoso Então estamos chegando, gente Estamos chegando Paramos agora aqui, ó Gente Eu vi lá pela... Olha aqui o valor Da cronha R$4,90 Vamos ver se é bom mesmo Já quero vasculhar Olha, tapete de algodão R$6,00, gente Minha gente Olha isso Olha os valores Quero ver se é isso mesmo Vamos entrar pra ver Gente do céu Tá difícil aqui, hein Tá muito, muito congestionado Tem muito carro Gente Muito caminhão Muito tudo Só Deus, ó A nossa via Quero que está cheio Enfim, pessoal Chegamos Hoje é bom ir, ó Dar um toque Olha, gente Que coisa mais linda Nossa Mais uma realização Que Deus nos abençoa A roda é gigante Famosa Gente Uma coisa que eu falo pra vocês Nunca desiste dos seus sonhos Mesmo que você ache Que ser pequenininho Deus vai te exaltar E sempre bom pra sonhar Isso A gente acorda pra sonhar A gente coisa mais linda O povo tá na praia Mesmo com chuva O povo da hora Assim, né Muito top Gente, né Vem aqui no Seu Churros Seu Churros Seu Churros Seu Churros Tem aqui, gente Muito clean Coisa mais gostosa Olha O lugar é muito, muito Muito bom Gente Quem vier aqui em Balneário Coma Porque ele é sensacional, né amor? Muito Gente Já estamos no outro dia Estou aqui pra finalizar Esse vídeo pra vocês Gente Aproveitamos muito, muito, muito Esse dia Foi maravilhoso Foi muito gostoso Logo depois A gente passeou ali Aproveitamos mais em off, né E gente Maravilhoso Muito, muito bom mesmo E recomendo vocês Vem pra Balneário Amanhã eu já solto outro vídeo pra vocês Então curta, comenta, compartilhe Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Ó Deixa muitos comentários aí Se você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau